Boa noite galera, o forró vai pegar fogo, eu estou aqui pra apresentar pra vocês, ele que é o rei das pistas do desse nacional, e agora gravando o seu primeiro CD de forró ao vivo. Direto de Goiás, para todo o Brasil, o cearense mais maluco do mundo, com vocês, DJ, 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 Maluco, no forró. Prepare-se para dançar, prepare-se para agitar. Prepare-se, você vai entrar num mundo totalmente maluco. Ao toque de 10 segundos, ele vai entrar pra sacudir a galera. Vamos fazer a contagem regressiva. 10. Mais bonito que o Leonardo DiCaprio. 9. Mais gostoso que o Brad Pitt. 8. Mais lindo que o Tom Cruise. 7. Mais feio que o Tiririca. 6. Mais brega que o Falcão. 5. Rebola mais que a Carla Pérez. 4. Mais religioso que o Padre Marcelo. 3. Mais romântico que o Roberto Carlos. 2. Mais feio que o Osama Biladem. 1. Vamos dançar forró. Ele está chegando. A pesada, DJ, Maluco, no forró. De Goiânia para o Brasil. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Eu sou o pé de pó e estou apaixonado, e levo a gatinha todo tempo agarrado. De dia ou de noite, não tem hora marcada, eu sempre tô pensando na minha namorada. Eu sou louco por ela, maluco de paixão, da ponta da cabeça à ponta do dedão. Então, meu irmão, não venha se meter. Se você olhar, a porrada vai comer. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Eu sou o pé de pó e estou apaixonado, e levo a gatinha todo tempo agarrado. De dia ou de noite, não tem hora marcada, eu sempre tô pensando na minha namorada. Eu sou louco por ela, maluco de paixão, da ponta da cabeça à ponta do dedão. Então, meu irmão, não venha se meter. Se você olhar, a porrada vai comer. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Pra quem tá me escutando no rádio, no carro, na festa, na feira, na vaquejada. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Pro dono do bar, pro garçom, pro segurança, aquele rapaz ali com cara de chifrudo, aquele outro com camisa do Flamengo. Vai, leva a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Pra quem já é corno, pra quem não é, pros boiola, pras sapatão, pras cachorra da molesta. Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Pra quem tá escutando esse finalzinho bem baixinho, só pra ver o que eu vou falar. Vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada, pra quem se meter com a minha namorada. Boa noite, galera! Boa noite, galera! Toda vez que o seu namorado sai, ela vai ficar com outro rapaz. Na rua onde mora, todo mundo já comenta, essa gatinha é uma pimenta. Ela vai ficar com outro rapaz, ela não se satisfaz, ela quer muito mais. E o seu namorado, quando passa na rua, todo mundo grita, no meio da rua. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai com todo mundo. Esse homem é cego, só ele que não vê. Acho que ele gosta dela, mesmo pra valer. Ele vai no shopping com ela passear, ele dá dinheiro pra ela gastar. E até na festa, quando ele está, ela olha pra outro e começa a piscar. E a galera da festa, tá doidinha pra contar. Então joga a mão pra cima e começa a gritar. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai com todo mundo. Se liga, meu irmão, no que eu vou te falar, preste muita atenção, não pare de escutar. A mulherada gosta de carinho, de abraço, de beijo e de namorar. Tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que levá-la aonde você for. Cuidado, cuidado pra não vacilar, senão esse grito você vai escutar. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, olha o chifrudo, olha o chifrudo. Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo, olha o chifrudo. Ela sai com todo mundo. Essa música, quando a gente toca, ninguém fica parado. E as gatinhas que tá no salão, vai ensinar coreografia pra gente, hein? Vamos lá galera, DJ Maluco e a dança das gatinhas. Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar. Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no joelhinho e pode rebolar. Bate palma, bote a mão no joelhinho e pode rebolar assim. Bate palma, bote 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 palma, b Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vai, bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito DJ Maluco ao pico Vamos assim, ó Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito da macharada? Bate na palma da mão, então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do menhão Assim, bate na palma da mão Geral Bate na palma da mão Que lindo Bate na palma da mão Sai do chão Arrasta o pé do chão Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito É bola, é bola, na dança do boiola Canta aí Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Mas tu é gay que eu sei! Papai dizia, esse filho vai ser O orgulho da família, quando ele crescer Não imaginava, que situação O menino já brincava, de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer Esse menino vê uma compra, já quer esconder Entropra a gangue do machado, já pra balar De ver o pau em pé, já quer derrubar Papazinho, não foi fácil não Raspar os minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Mas tu é gay que eu sei! Meu Deus do céu, o que vou fazer Esse menino vê uma compra, já quer esconder Entropra a gangue do machado, já pra balar De ver o pau em pé, já quer derrubar Papazinho, não foi fácil não Raspar os minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Tu é gay, um dererê Um da lá, e a lá, e a lá, um dererê Mas tu é gay que eu sei! Valeu, boi, ó! Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Essa música vai pra todo mundo que é apaixonado E que vai dançar agora Agarra a sua gatinha Vamos mexer o corpo, vamos amar demais Quem tá apaixonado dá um gritinho! Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração Uou, uou, uou Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te deixar Meu amor Que aumenta seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar Meu amor Alô galera DJ Maluco Ao vivo Vamos dançar Essa é a partida do forró Dança aí Fui convidado pra uma festa Que havia lá no bairro Foi quando eu conheci aquele avião Quando eu a vi Fiquei longo apaixonado Deu vontade de agarrar aquele mulherão Eu fui chegando devagar Bem de mansinho Falando com jeitinho Abrindo meu coração Ela me olhou com aquele olhar de McTyson E me respondeu com aquele vozeirão Que que é meu Vai encarar Ih, sujou É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão É sapatão Que decepção Que decepção A sapatão continua atacando Já estou me preocupando Ai meu Deus Como é que eu vou ficar Ela tá senhada Tá agarrando a mulherada Já não tá sobrando nada Pra me namorar Vejo só até a minha namorada Já chegou pra me falando Tá pensando em me deixar Tudo porque Ela quer mais atenção Eu trabalho o dia inteiro Então sai Com a sapatão Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando Toda mulherada Todo dia Toda hora Ela é Sapatão Meu irmão Que roubada Como é que a gente caiu nessa cilada Com tanta gatinha pra azarar Pra sapatão Você foi olhar Me desculpa Eu acho que aos 41 Eu não quero ofender De modo algum Só quero que saibam da realidade Nós gostamos de mulher de verdade Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando Toda mulherada Todo dia Toda hora Ela é Sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão 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 Que decepção Alô galera, vamos arrochar! Mas antes quero mandar um abraço pra toda essa moçada que tá na festa Lá do Nordeste, alô Maranhão, alô Piauí, alô Fortaleza, vamos dançar! Segura aí, menino! Opa! Em qualquer lugar onde você está, eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí O que eu passo pro contigo que quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Se chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balança É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está, eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você com o olhar vai me notar Se chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balança É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim E não dá bola, meu coração quer você E não dá bola, meu coração quer você Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Balança, balança Dança, vem balançar comigo Tira o pé do chão Eu fico malucão quando vejo uma gatinha Chego perto dela e lanço meu olhar Não sei se vai dar pé, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Digo para ela, estou alucinado E quero ficar todo tempo ao seu lado Não sei se vai dar pé, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Então, dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo A galera vai arrastar o pé do chão Sai do chão Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Eu fico malucão quando vejo uma gatinha Chego perto dela e lanço meu olhar Não sei se vai dar pé, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Digo para ela, estou alucinado E quero ficar todo tempo ao seu lado Então, dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Tá lindo, gostosa? Dança, vem balançar comigo Vem dançar com o maluco, vem Dança, vem balançar comigo Arrasta o pé, galera Sai do chão Bom assim A lourinha, a lourinha, a morena, a morena A lourinha, a lourinha, a morena, a morena Valeu, galera! Eu estou preocupado com o Ricardão Tarado Que está por todo lado Você pode ouvir se evapulando a cerca E atacando as mulheres Não quer saber de nada Ele quer é agarrar É carinhoso e sabe conversar Se tem mulher chorando Vai logo consolar Por isso cuidado Com seu mulherão Ele está por todo lado E vai pular o seu portão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Fui pra uma festa E a mulher eu não levei Então eu me ferrei E pra vocês eu vou contar Quando eu chego em casa Me deu logo a impressão De um cheiro diferente Uma estranha sensação Procurei na geladeira Dentro do fogão Mas não teve jeito Ele pulou meu portão Sentir coçar Até escupé de pano Fez a festa Lá fora a vizinhança Já cantava esse refrão Ricardão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Vai pular o seu portão Sem cuidar meu irmão Vamos falar de amor galera E vendo o dia amanhecer O meu amor não sei porquê Gosta de você tanto assim Simbora moçada Que bom te encontrar de novo aqui Não estava vendo a hora de chegar E te olhar nos olhos meu amor Acordo sem você toda manhã Se durmo sem você não sou ninguém Encontro as escondidas Meu bem Meu bem E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito Nosso amor O amor não começa sem paixão Coração não ama sem razão Por isso é que sou louco Por você Por você E quando chega a hora de levar Você pra casa Sei que você não é pra mim Não, não, não Vivendo o dia amanhecer Oh meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim Simbora Na sanfona Armin Braga Faz ela chorar aí meu filho Vamos lá Assim E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito Nosso amor O amor O amor não começa sem paixão Coração não ama sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora de levar Você pra casa Sei que você não é pra mim E vendo o dia amanhecer O meu amor O meu amor não sei porquê Gostar de você Tanto assim O meu amor não sei porquê Gostar do maluco Tanto assim Simbora E vem o nosso abraço Com meu amigo Léo de Oliveira E Zé Araújo E toda moçada Da Rádio Tropical De Caldas Novas Vamos lá Vamos lá Alô Alô piranhada Ligado em você Não te quero mais Não te quero mais Procura do rapaz Piranha Piranha Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outra alguém Estava de rostinho colado E eu ligado Em você meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti Que ia passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procura do rapaz Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procura do rapaz Você teve a sua chance Me abandonou Agora por favor Procure outro amor Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outra alguém Estava de rostinho colado E eu ligado Em você meu bem Se bora Se bora Forró DJ maluco E mandar o nosso abraço Para o Wilton E toda moçada da Swing Music Também pro meu amigo Romão Peguei a bochecha E bora galera É o forró do DJ maluco Agora eu quero ver A dança da bochecha Segura sua bochecha E meu filho Canta aí Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você rodar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar No forró da bochecha Eu quero ver você rodar Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você cantar Agora eu quero ver Quero ver você rodar Com DJ maluco Quero ver você dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Agitar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem comigo Agitar Oba! Agora eu vou curtir, sair por aí, viver a vida, sorrir a despreza Não vai me pegar, pisar batida, não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta Pula me dançando, fazendo aquela festa, festa boa E não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde, pega na bochecha Eta, eta, eta Eta, eta, eta Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você rodar Do forró da música, eu quero ver você rodar Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você cantar Com DJ maluco, eu quero ver você dançar E vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, agita E vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, agita Oba! Agora eu vou curtir Sair por aí, viver a vida, sorrir a despreza Não vai me pegar, pisar batida Não pode parar, a batida é legal e todo mundo se arreta Pula me dançando, fazendo aquela festa, festa boa E não pode parar, já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde Pega na bochecha, vai Eta, eta, eta Manda um abraço pra toda moçada da Bahia Essa moçada que dança de mar Vamos arrojar O forró da vizinha gostosa Quem tem vizinha gostosa dá um grito É o DJ maluco E o forró da vizinha gostosa Segura Do lado de casa mora uma mulher É minha vizinha, ela é um filé E quando sai na rua, me sai apertada Deixa a vizinhança toda assanhada Com o seu rebolado, muito sensual Sempre me deixa passando mal Sabe que é gostosa, ainda joga o olhar Eu só pensando um dia em te pegar Vizinha gostosa Você é o filé Você é poderosa Vizinha, desão Você deixa a moçada toda na mão Todo mundo na mão De calo na mão Essa vizinha me chamou e começou a contar Que a sua pia pingava sem parar Ficava molhadinha, mas ninguém ia ajeitar Deitou no meu ombro e começou a chorar Eu disse não chores mais Eu estou aqui Vizinho é pra essas coisas Eu venho te acudir Tem um cano usado, mas funciona legal E a sua pia vai ficar sensacional Vizinha gostosa Você é o filé Você é poderosa Vizinha, desão Você deixa a moçada toda na mão Senta no colinho No colinho do vizinho Senta no colinho Que o vizinho faz carinho assim Senta no colinho No colinho do vizinho geral Senta no colinho Que o vizinho faz carinho Vizinha gostosa Você é o filé Você é poderosa Vizinha, desão Você deixa a moçada toda na mão Vizinha gostosa Você é o filé Você é poderosa Vizinha, desão Você deixa a moçada toda na mão Só no cinto contra um A saideira vai Pra moçada de Tocantins Que tá presente Vamos mexer com os times agora, hein Vamos agitar, galera Sanfoneiro Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time Que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time Que vai vencer Cadê a torcida do Santos? Cadê a torcida do Palmeiras? Cadê a torcida do São Paulo? Cadê a torcida do Corinthians? Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time Quando eu disser o nome do time Que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time Que vai vencer Cadê a torcida do Fluminense? Cadê a torcida do Botafogo? Cadê a torcida do Vasco? Cadê a torcida do Flamengo? Pode dar um abraço A torcida do nosso estacionista Na festa Qual será o estado Mais animado aí Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome Do estado Que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome Do estado Que vai vencer Cadê a torcida do Ceará? Cadê a torcida do Maranhão? Cadê a torcida do Piauí? Cadê a torcida da Bahia? Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer Cadê a torcida dos homens? Cadê o grito das mulheres? Cadê a torcida dos casados? Cadê a torcida dos solteiros? Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer É isso aí galera DJ Maluco fazendo forró pra você E o importante é brincar com paz e amor entre todas as torcidas do Brasil Valeu! A gente já vai e quer agradecer a todos os fãs A todas as pessoas que vieram aqui pra festa Obrigado galera DJ Maluco já vai! Valeu!